O MIT Technology Review é uma empresa de mídia independente que oferece perspectivas críticas sobre as novas tendências tecnológicas. A CEO da publicação, Elizabeth Branson Boudreau, é uma das principais vozes globais no debate sobre inovação, ciência e tecnologia. E ela vai falar aqui com a gente. Muito obrigada pela entrevista. O que é a importância de um congresso como esse, que é o maior congresso financeiro, para o futuro de novas tecnologias? Bom, eu acho que qualquer momento você pode pegar os experts em tecnologia, em finance, para falar sobre os mudanços que estão vindo, o que a AI está trazendo, o que o computador avançado significa para as capacidades que nós temos. Eu acho que qualquer momento você pode trazer grupos de essas pessoas para conversar, para compartilhar seus problemas, para compartilhar suas soluções, eu acho que você pode ter algo muito importante e muito importante que ocorre. E então, ter esse tipo de evento grande, tão grande, aqui em São Paulo, significa que todas essas pessoas estão vindo juntas para conversar, para compartilhar e para pensar sobre o que é o futuro que eles podem criar juntos. Para o próximo ano, qual é o assunto que você acha que nós vamos discutir em eventos como esse? AI. AI? Ainda é AI. Ainda é AI. Eu não acho que a AI vai para qualquer lugar, além de ir. Eu acho que isso vai ser AI, e eu acho que vai ser energia, e energia, consumo e demanda de AI, porque eu acho que isso está começando a ser discutido agora, e nós temos muito mais solução que precisamos fazer, e eu acho que isso vai começar a acontecer, você sabe, em próximos meses. Então, eu acho que em um ano de agora, vai haver muito mais discussão sobre o poder de nuclear e outros tipos de energia verde. E energia. Energia. Inscreva-se 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 Inscreva-se